A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Venha conhecer a loja Tangerita Ela fica localizada no Centro Comercial Praça dos Alquídeos, número 24 E a de Barueri Centro de Barueri, rua Duque de Caxias, número 197 Então venha conhecer você ficar bem blogueirinha E blogueirinho Porque aqui você tem moda de blogueiros Podem vir Beijos Eu adoro moda, estilo e também adoro diversão Então nada melhor do que hora de diversão com Tangerina Modas, né, jubinhas? Mas agora vamos chamar nossos convidados Que olha, são sensacionais Então podem vir Turbulantes E aí, tudo bem? E aí, galera? E aí, gente, tudo bem? Oi Qual é o seu nome? Lara Lara e o seu? Joaquim Joaquim E o seu? Alessandro, mais próximo de Júnior Júnior Mas agora eu quero saber Tinha outro nome? Mas vocês lembram que nomes estavam nessa votação? É, Amigos for Life, eu acho, não era? É, Amigos for Life E tinha mais um? Ou era Tribulantes e Amigos? Tribulantes É, eu acho que é só esses dois, não é? Não, tinha mais um Tinha? Eu tinha, só que acho que eu não tô lembrando É, eu tô lembrando O que é? Bulu 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 Bulu, alguma coisa assim É Nossa, legal, viu? Mas, será que não era também a inicial de cada um? Não Jula Aí seria um pouquinho difícil, né? A gente se comunicar Também tem K, né? Kim Kim Aí não é Dala Kim Mas agora eu quero saber Quem vai ganhar? Eu Eu Com certeza Eu Eu me garanto Você se garante? Garanto Eu também As produções já passaram a brincadeira pra vocês, né? As brincadeiras, na verdade Tem uma brincadeira ali novas, Juchubinhas Quero muito saber quem vai conseguir passar naquela brincadeira Eu aqui no Make Off, consegui dar uma roladinha de primeira Olha, eu me garanto que eu sou boa Mas vocês que vão jogar, né? Eu quero saber quem vai ganhar E vocês estão ansiosos? Sim, muito Muito Kim, lá, deixa eu ganhar Eu já ganhei Não, nem preciso falar Eu já ganhei Não, não, eu vou ganhar Eu já ganhei Eu já ganhei Ih, gente, até tendo aqui Mas eu fiquei sabendo Que tem um lançamento De música nova Tem, tem um lançamento E é exclusiva pra gente? É exclusiva pra vocês Que bom Com certeza Adoro E o clipe também? Tem o clipe também Tem o clipe Então pode sentar Se relaxar Que a gente vai começar, né? Adinho rolar Então pode sentar Se relaxar Porque já já Vai começar De brincadeira No final Torna na cara Que a gente adora A brincadeira Aqui, ó Eu adoro, viu? Mas agora Eu quero saber uma coisa Sobre o B.A.B.School Então, produção Solta o VT Olá Jiu Olá Jiu JiuVinhas Hoje estou aqui Para falar um pouquinho Sobre a B.A.B.School A B.A.B.School Está lançando O meu cupom JiuJu10 Vai lá Vamos lá Com o deles B.A.B.School Para usarem O meu cupom De desconto JiuJu10 Não esquece porque é aulas para adultos e crianças de 3 a 12 anos você quer aprender inglês? então, vem escutar aí, né, jubinhas, que eu amo mas agora vamos voltar, né, a primeira brincadeira eu vou explicar pra minhas jubinhas então, ó, o seguinte, eu vou pegar o microfone, né, só um e os outros deixam aí, na pontona então, vamos pra lá, deixa aí os microfones que eu vou levar só um, porque a gente vai só precisar de um então, vamos lá não, calma aí, calma aí, jubinhas segura o microfone, já ia dar uma brincadeira sensacional mas, calma, sentam aí rapidão, pra relaxar vamos ver uma coisa, jubinhas eu acho melhor a gente, antes da gente começar a brincar daquela dali vamos brincar de uma brincadeira que eu adoro então, vamos lá o microfone? o microfone, o que vocês acham que é? a brincadeira? eu não faço a mínima ideia não sei ele vai ter que falar alguma coisa no microfone? vai ter que falar uma coisa ali no microfone, que é o quê? acerte o personagem como assim, acerte o personagem? adivinha o personagem, vai ter uma sombra assim, e vocês vão ter que saber que personagem é ele é de um filme, né, jubinhas então, vamos ver que vai conseguir vai ter só de filme, só ou de outra coisa? é, vai ter só de filmes e vocês vão ter que sortar eu acho que estão fáceis até porque vocês assistem filmes? filmes? sim, com certeza vocês gostam de filmes? sim também tem opções, né, jubinhas? então, facilita um pouquinho aí, né então, vou explicar pra vocês vocês vão deixar os microfones aí no lugar de vocês vocês vão ficar sentados quando aparecer aqui a sombra, né, do personagem vocês vão ter que correr acabou a sombra vocês vão ter que correr tocar no microfone e falar quem é o personagem quem tocar primeiro fala entendeu? e se correr antes de acabar a sombra aí você vai ter que voltar entendeu? aí vai ter que voltar ou também vai você correu falou antes de acabar a sombra aí as pessoas já vão saber quem é e aí os outros vão ganhar o seu ponto ou o de vocês então, vamos lá? vamos começar? hum então, não tem que ficar sentado porque se olha, gente vocês não estão prestando atenção então, solta a primeira produção esse daí, gente ó ai, gente calma aí, né não já que já falou, né vamos ver quem chega primeiro lá porque vai ter que ver quem chega primeiro e toca, né vai um, dois, três, e vai é foi eu acho que eu toquei primeiro tocou, né tocou tocou então, podem voltar vocês pro lugar de vocês você pode falar ali quem é, né já falou mesmo? também já tava na cara, né é o Homer Homer um ponto pra você é a produção ó tô de ouro tenho certeza que a estagera Renato está aí ou a Stephanie mas tudo bem vamos lá produção solta a próxima hum ai, gente não, calma aí tem que esperar quando eu falar quando eu falar já um, dois, seis e vai eita, meu deus pode falar patolino 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 hum certa resposta produção que eu também não sei tô em dúvida de dois pato donut e patolino é certa resposta vamos ver patolino parabéns eu tava em dúvida de pato donut o que acertou tá então vai lá próxima sombra produção isso, gente esse daí ai, já sei é fácil vai, já bumba bumba produção solta aí pra ver se tá certo bumba certa resposta bumba ah, ah, ah eu falei que ia ganhar é, você falou mesmo né mas vamos ver porque eu não sei se faça brincadeira não tem mesa de brincadeira tem torta na cara então produção solta a próxima sombra ai, Lara você tá muito ruim menina vamos lá já quem pegou o Kim pegou pode levantar pode falar papaleguas que? papaleguas 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 quem que é esse papaleguas acertou ele sempre corre do coiote só eu tá aí pra ver quem acertou é papaleguas gente, eu nunca pensei é o coiote como que tá o placar produção dois pro júnior e o que? e duas tá empatado vocês dois o Kim e o júnior tá junto tá com dois dois e Lara sem nenhuma ainda vamos reagir Lara, e aí Lara você falou que ia ganhar produção olha eu tô achando você não tá tão boa não, Lara você tem que reagir entendeu reage então vamos pra mesa vamos podem ir lá pra mesa não só eu com o microfone porque né vamos ver vem aqui gente agora estamos aqui na minha cidade brincadeiras e vocês estão vendo que tem uma brincadeira nova que essa daqui é muito legal jubinhas claro né o Cervo Sporting nos limitou mas tudo bem então vamos começar com as brincadeiras vocês viram né jubinhas já explicaram e a primeira brincadeira é a torre do copo vou explicar pode você queira pegar por favor essa daqui vem assim vai começar com a Lara que tá perdendo né aí eu vou te começar né gente e os dois pode falar parte, parte, parte colocar nossa falar um monte de coisa pra ela perder entendeu que vocês tem que ganhar aí jubinhas vocês vão ter que tirar todos os copos fazer assim ó tirar todos os copos assim vai tá contando já o tempo não aí sim aí vai vir aqui e montar uma torre de quatro embaixo e vai seguindo assim né jubinhas deixa eu montar de novo porque eu desmontei né vai ficar meio torta vai porque eu sou horrível nessa brincadeira na verdade eu tô fazendo assim pra não humilhar vocês entendeu então vamos lá em menos de um minuto se der um minuto história se cair tem que correr e pegar quando tiver abaixando os copos já vai tá valendo né sim já vai tá valendo é uma pergunta a gente vai ficar aqui ou a gente vai ficar lá sentado aqui o que também pode vir aqui ó a gente pode afastar esse aqui pra cá quando for nossa vez porque tá com nós pode então quem você pode vir já pra cá ó pra vamos começar a calar né gente vamos ver então vamos lá pode segurar o microfone vocês dois aí pra vocês ficarem aí botando pressão vai perder o que você tá um pouquinho pra fora da câmera vem um pouquinho mais pra cá vai só vamos lá a Lara é uma patinha patinha agora você vai ter que botar a sua seu cropped e reagir entendeu porque você não tava reagindo menina vamos ver se nessa daqui você reage então pode ir lá produção 1,2,6 e vai patinha patinha vai perder vai perder vai 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 caiu caiu vai 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 calma Lara calma junta tudo junta tudo bem 45 segundos vai 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 patinha não não mentira 40 foi 40 não calma aí é um perfeito 40 ó um tempo bom eu diria é também 20 segundos foi um tempo bom pra até porque é meio dificinho né eu demorei acho que mais agora vai vamos ver patinho vai só pra você podem já começar aí monta aí bonitinho aí monta aqui deixa eu te ajudar também né gente pra você já começar a fazer a torre de copos calma mais sublinhas vai calma aí produção pode pede vai 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 gente vai gente vai vai você tá bem você tá bem pronto 39 foi mesmo muito bom você é muito bom deu uma caída droga ai meu deus pensei que é uns 45 foi não deu será que eu vou perder não sei se eu vou perder então pode ir agora calma aí vai agora esse aqui é muito patinho 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 muito patinho Fala mal, fala mal, pode falar mal, pode gritar assim Perde, perde, perde Patinho, 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 patinho Vai ficar, respira Patinho, 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 patinho Não, não Que? Ah não, 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 não E o que ganhou? O quem ganhou o piquinho? Ah não Pando o piquinho Agora vamos para o vira copos Porque esse vira copos Ele até aqui é legal E ó gente, ó Pode cair dos dois lados, então fica aí Vai começar primeiro Vai começar com a Lara Não, ou o Junior Vai o Junior, vai O Junior pode ficar aqui com vocês Quando falar já Fiquem aí falando mal Vem aqui mais pra cá Um, dois, três e vai Vai perder, vai perder Vai perder, vai perder Vai perder, vai perder Vai perder, vai perder Calma, calma, calma Meu Deus do céu Vai, vai, vai Foi, foi, foi Vai, vai Calma, calma Tudo, tudo Aí foi, ó Olha Vai, vai, vai Eita aí Aqui está quase um bombeando Foi quase, foi quase Foi Meu Deus do céu Vai um fogo Falta só mais um Isso gente, falta só mais um Guarda até o pé Benficровado Ela tá cadastrou um pé Foi Oh, conseguiu Oh, gente Ele foi bom Porque conseguiu Deixar tudo em pézinho Tudo em pézinho Nenhum ficou É Não conseguiu Ele conseguiu Deixar tudo em pé Então então eu quero ver agora que eu quero ver patinho agora mas eu não consegui derrubar derrubar não né de mim deixar tudo em pé nesse tempo que ele fez faltando só três segundos vamos ver ele virou todos os cinco juntos então você pode ir um dois três e vai foi o recorde viu pode falar com a sua parte vai se perde 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 vai perde perde cai lá no outro lado vai favor lá no outro lado lá no outro lado e aí quase quase nossa oi nossa só da paz entendeu só tinha a paz não 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 caiu caiu quero ver quero ver perde perde ah não 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 faz isso aqui não 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 valeu 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 ah não não valeu não valeu ah valeu que conseguiu você tá por enquanto quem tá tomando a liderança é o que vamos ver se a lara vai conseguir lara olha a menina reage viu reage então para vocês o microfone para vocês ficarem fazendo previsão ela a gente precisou falar já vai perder mesmo então pode começar um dois três e aí vai 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 lara calma agora cala E aí você Bachelor nós temos a primeira vez eu tenho sempre a primeira vez pela씨� Weiner e ganhou então calma was크� Shot i teh Ah, mas já tá, não sei se você tá de boa Vai, vai, faz isso Vai, vai, faz Vai, vai, faz Opa, pera aí, ela tá meio roubando, hein Eu tô vendo, Lara Oxi, Lara, você tá fazendo Vai, vai, vai Vai, 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 vai Não, 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 não Isso é roubo, isso é roubo Qual que já ganhou? Vai, Lara A Lara perdeu por último A Lara perdeu por um Então ficou assim, Juminhas O Kim ganhou de novo Mais um ponto pro Kim Amarelou, amarelou, amarelou Agora vamos brincar de sete porcas Sete porcas? É assim, ó, gente Só tem quatro Vocês estão entendendo que eu tô tentando mostrar pra vocês Mas vamos lá, Juminhas Vou explicar como que é essa brincadeira Em um minuto vocês tem que acertar a porca do parafuso Mas antes disso O parafuso erraso, né? É, vocês tem que acertar todas E encolá-la Calma aí Esse não é desse, viu? É isso? Não Depois eu explico, mas antes Produção, só de comercial Ah, 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 ah Que eu adoro E aí, Kim, e aí? Amarelou? Amarelou? Júnior? A gente se vê na torta na cara, viu? Gente, calma, gente Eu vejo você A Lara nem precisa falar, né? Gente, já acaba Calma, gente Tá passando comercial Espere O jogo vai virar Ah, tá O jogo vai virar Não, eu tô achando que o jogo vai virar Tô achando A Lara vai A Lara vai passar do Kim Tenho certeza Tenho certeza O Kim, não fica comemorando, não Que já, já, já era Esse é o ganho Esse é ela, Garanha Hashtag Junior O Kim tá com cinco Não, tá Agora tá com quatro, né? O Kim agora tá com quatro pontos, não é? Não posso falar Só pra entender Eu tô com três O Kim tá com quatro Não Você perdeu um ponto, Kim Eu tô com um ponto Você tá com um ponto A frente de mim Tem um lado que não entra Tem um lado que não entra Ai, Larinha Kim, eu tô chegando E você Nossa, vem Vocês viram, né? Que os meus rapazes É uma delícia Então agora Vamos explicar um pouquinho Sobre Esse jogo maravilhoso Que eu adoro E eu acho super competitivo E é novo aqui Que o que, né? As minhas O Sérgio Porchone Nos imitou Então vamos lá Então Vai ter aqui Essas quatro porcas E esses quatro palafusos Você vai ter que É rodar essas porcas Olha aqui, ó Só que tem, ó Tem um lado que não roda Entendeu? Você tem que rodar todas Em menos de um minuto Entendeu? Por exemplo Tipo Se eu pegar essa roda aqui Mas é assim, ó, gente Tipo, essa roda não entra nessa Entendeu? Não Todos entram em todos Você só tem que acertar o lado E tem que colocar elas todas Até aparecer o buraquinho Em todos Entendeu? Em menos de um minuto Entendi Sim, entendeu? Vai ver Quem vai começar Então vamos lá Eu posso começar? Quem vai começar vai ser a Lara Tá Então vamos lá Um, dois, três e vai Vai Lara Vai Lara Ó, a Lara tá indo A Lara tá indo Pode, pode, pode Já foi, já foi Já mostrou Vai Isso Opa, opa Não tá no final não Não tá no final não 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 Pronto, já foi Vai, vai, vai Tem que ir até assim Até aparecer Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, Lara Vai, Lara Vai, Lara Vai, Lara Ó Lara tá boa, viu? Vai, Lara 33, 32, 31 30 29, 28 Ui, 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 ui 27 27 Vamos lá Deixa eu só te desroscar Agora o Júnior Espera Agora o segundo lugar Não é o Júnior O segundo Ele tá em primeiro Não, você tá em primeiro do outro Então vai ser o Kim Kim você vai jogar agora Queria ser eu Tá 27 Pra Lara O Kim vai tá zero E eu vou tá Vai Deixa eu colocar tudo aqui Vai 1, 2, 3 e vai Foi Tem que colocar em pé Tem que colocar em pé Larva, lá, lá, lá Ah, não, ah, não, ah, não Não, não, não Pede, perde, perde, perde Parou? Putz Ah, é 38 Ah, dá, 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 dá Gente, tá muito ruim Vamos lá Vamos ver se você vai conseguir mais Menos, na verdade, né? Deixa eu embaralhar Essa porta, né, gente Dá tudo aqui Dessas coisas aqui Aí quer complicar pra mim, né? Calma, é que tá muito fácil Produção Vai Tô falando com a Lara Foi bom? Olha Tic, 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 tic Tem que deixar em pé Tem que deixar em pé Vai, 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 vai Vai, 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 vai Acabou, 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 acabou Acabou Parou, parou, parou Ah, acabou, acabou, acabou Ixi Ah, acabou, acabou, acabou Já ganhou Ixi 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 Vai, vai, vai Foi Foi Parou Não sei Quem ganhou? Essa daqui foi o ponto pro Kim Eita, Kim Ó, o Kim tá indo bom, viu? Então agora Kim, agora você vai se ferrar agora Vem aqui Vem aqui comigo, vocês O Kim vai se ferrar agora Você vai ver Sentar Se sente Se vocês Tô bravo com o Kim agora Quase tá Você vai sentar ali Vai Deixa eu dar o microfone pro povo Olha eu comer os lanchinhos, né gente? Você já comeu os lanchinhos? Sim Tem que te dar pra vocês? Tá muito uma delícia Não tava? Hum Foi das suas apanhas Hum Coisa deliciosa Eu adoro Então Solta o comercial Vem aqui As suas apanhas voltou com tudo, viu? Tem aqui Pão de hot dog Com cachorro É Olha isso Nossa, o cheiro tá vindo daqui, juro Também bisnaguinha Com mortadola E queijinho Nossa, gente Vou até ser Tá aqui, ó Tá mais delícia Tem aqui bom de forma com patê de frango Olha isso Que delícia E lembrando que você encontra em toda a rede dos giga atacado E já vai lá, viu gente? Por que você tá perdendo tempo aí? Vou lá Calma aí A explodir de alegria A explodir de alegria Só foi refrão Só foi refrão Então eu quero saber a música inteira, né gente? Quero saber como que é a música inteira Também, gente O passinho Eu gostei A gente já gravou E vamos postar Então calma aí Lara, vem aqui ensinar pra pessoal de casa a dança Pode ensinar Como que é? Como que é a coreografia? Quer que a gente canta? Ó, vocês cantam e a Lara dança, vai Vai ser do beijo, desde o mexe bracinhos, tá? Três, dois, um Mexe os bracinhos Faz esse passinho Na coreografia Se jogando de ladinho Mexe os bracinhos Faz esse passinho Na coreografia Se jogando de ladinho Aí Canta ou canta pra gente? Hã? Então canta pra gente, vocês Bora, bora, agora Atenção vai começar Se prepara pra dançar Os tripulantes estão chegando para agitar Vem nesse movimento No hit do momento Viaja nesse voo Vem nesse envolvimento No hit do momento Os tripulantes já chegou Mexe os bracinhos Faz esse passinho Na coreografia Se jogando de ladinho Mexe os bracinhos Faz esse passinho Na coreografia Se jogando de ladinho Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Os tripulantes vão dançar Paparapapá, paparapapá Pro Tik Tok estourar Mexe os bracinhos, faz esse passinho Na coreografia se jogando de ladinho Mexe os bracinhos, faz esse passinho Na coreografia se jogando de ladinho Paparapapá, paparapapá Os tripulantes vão dançar Paparapapá, paparapapá Agora vamos agitar Paparapapá, paparapapá Os tripulantes vão dançar Paparapapá, paparapapá Pro Tik Tok estourar Pro Tik Tok estourar Isso sim, eu adorei Adorei o clipe, né gente Os de Capitão Gancho, né Pirata, né Adorei o clipe, adorei a música também Muito obrigada Parabéns Obrigado Juro, eu tô adorando essa música Ó, é como que é Paparapapá, paparapapá Os tripulantes vão dançar Eu adorei, Juminense, ó Arrasaram, viu E também em primeira mão Adoro, mas agora vamos falar Sobre o Mask, né Então, produção Solta comercial It feels like Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Viver é preciso E viajar também Ainda mais com a Mask Trips E já bem, agora chegou aquele momento Que eu adoro Que é o que? Torta na cara Mas antes eu quero saber Quem vai deixar Torta na cara no cabelo? Eu e o Kim E a Lara não Então lembrando que vale dois pontos Dois? Cada prato vale dois pontos? Cada pergunta vale dois pontos E aí Kim? Já é o visto Uma pergunta que você acertar se empata Então como vocês estão Em três Que é um trio nas bebinhas Vai ser assim Vai primeiro Um, dois aqui E o que errar Vai é sair e entrar o outro Beleza E lembrando Temos cinco perguntas Que vale dois pontos Cada uma Então a Lara pode ganhar ainda Viu? A Lara pode ganhar ainda Eu também posso Mas ele tem seis pratos? Guarda pro final, né Lara? Guarda pro final Porque você tem que guardar assim Pra sujar eles Entendeu? Então vamos lá Vamos começar com a Lara Lara E com o Júnior Ai Lara e Júnior Boa sorte pra vocês, beleza? Eu me garanto Calma aí Não deixa o Júnior ganhar Se não ele empata Tá, Lara? Não deixa o Júnior ganhar Se não ele empata Agora vamos começar Com a pergunta dois Você vai ficar em pé aqui Tá E pode deixar lá Pode deixar lá o microfone Mão na cabeça? Mão na orelha Mão na orelha Ó, você vai ter que ficar aí Porque não é mais que você olha Vamos lá Primeira E se bater antes Você vai ter que responder Viu? Funciona E se bater antes Pode? Não É aqui E você vai ter que responder Porque eu não vou continuar As perguntas Se você Se você bater antes da hora Aí vai ter que responder Então vamos lá Primeira pergunta Quem Deus Mandou construir Uma arca Antes do Dilúvio Não é? Não é? Tem certeza? Você não deixa eu terminar a pergunta Nem falar as alternativas Você acha que ele tá certo? Não sei Eu não sei se ele tá certa Certa resposta Lembrando Não pode cabelo O que você acha disso? Palhaçada Vira pra lá Mas é a vida Tchau Tira o meu nariz Vale? Fala que vale Com carinho Tchau Tchau Não vale Não vale Calma 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 Tira a mão Calma Tira a mão Você não vai pegar Uh Ixi Ui Tá Foi Pode deixar aí Pode deixar aí a torta Pode deixar Então Você tem que vir aqui querido Agora Pode ficar aqui Do lado do Kim Lara Lara Pode ficar aqui Do lado do Kim Vamos lá Mão na orelha Vamos lá Mão na orelha Tocou a mão na orelha Como é o nome das meninas Super poderosas? A Arroz, feijão, café Para quê? B Repete no meu vídeo B Docinho, feinha E rosinha Ou C Docinho, lindinha E florzinha C Não C C C C Docinho, lindinha E florzinha Você acha que tá ali Tá certo? Tá certo Certa resposta Cabelo Pode cabelo Então vamos lá Tira a mão Por favor, Ginny Tira a mão Cadê o meu papel Por favor Mostra Mostra ali Para o cabelo Mostra ali Calma Eu tô cego Gente, cadê o papel Calma aí Ó Eu preciso de mais papel Vou pegar mais papel Cadê a produção? Produtor, dá mais de você aqui A produção tem que dar aqui Minha casa desses estagiários Que não serve pra nada Meu Deus Ai, tô ficando irritada Lame É bom Que você não pode ficar de costa Na hora de dar tortada Você tem que ficar assim Júlio, vai lá Você tá bem? Precisa de alguma coisa? Então vamos lá Vem a próxima Vem a próxima Vai aí Pode ir Vai você, vai Eu tenho mais papel Produção Aqui, tem mais papel aqui Ali embaixo Fica aí Fala de nós Vamos lá Vamos lá, gente Ó A produção falou que não pode ficar de costa Quando vai for dar de tortada Entendeu? Senão vai ter que dar a tortada Na pessoa Senão eu não vou dar a tortada E eu quero ficar de costa Quando dá a tortada Essa aqui não vai valer ainda Não Não É só dar um passo pra frente E tomar a tortada Então vamos lá Próxima pergunta Mão na orelha Por que que a minha coisa Deixa eu ver Vamos lá Qual a fruta preferida da Magali? Ah, melancia Melancia Eu posso bater? Não Melancia Ah, não Qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa? Não Você não deixou de falar a alternativa Não Na dele Não deixou de falar a alternativa Você não perguntou Não Eu quero a alternativa agora Chuta Vai chuta Chuta Não, gente Eu comecei a falar B B Alternativa errada Ah Ah Perfeito É Eu vou tomar Pode Pode Vai 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 Vamos lá Mão na orelha Obrigada Vamos lá Mão na orelha Kim Fica aqui Por favor Obrigada Vamos lá Próxima pergunta vou deixar aqui embaixo o papel da gente é só esperar o que aconteceu lá e vou ter que falar primeiro que na cima da gente como é o nome da bruxa de 71 no seriado chaves a dona dona clotilde b dona florinda ou c dona emaculada a dona coltilde eu acho que resposta está certo resposta e eu acho que tá errado e não sei acho que tá errado resposta e não ponto 7 não posso falar certo pai não pode ficar de costas vai ali um pouco o papelzinho já tá ótimo né vai penúltima pergunta quem vai rir vai vamos lá a próxima pergunta mão na orelha todo mundo com a mão na orelha pergunta vai porque ela para cá entendeu para você não ver as perguntas vamos lá próxima pergunta obrigado a deus próxima pergunta quantas cores tem o arco-íris a 4 b 5 ou 7 como aí 7 se tem certo resposta será certa resposta e agora aqui é aqui é aqui é aqui é ai 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 só o cabelo só o cabelo viu olha olha nossa cara que surpresa olha o cabelo o cabelo só o cabelo só tem essa coisa aqui é aqui que eu vou essa torta que nem sobra mais entendeu vamos lá próxima pergunta vamos lá qual é o nome da história da fase qual é o nome da história da menina que usava o capuz vermelho eu avisei eu avisei eu avisei antes não eu avisei se acertar alternativa não dá vai então fala eu acho que essa errada era se pode dar vai 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 virar assim ó vira sim e foi muito bom gente acabou entendeu infelizmente acabou naquela tocada era que a cidade se dasse empate entendeu mas então vamos lá tá tudo bem aí vocês cabelo dos dois ficaram tudo mais cara pelo menos lara você só levou duas batadas e o olho aqui ó a cara da limpa e a deles lara exatamente parabéns você foi muito boa a cara da hora tá limpa ela ganhou alguma ganhou ganhou duas tá bom calma aí vamos ver aqui vamos ver vem aqui gente vem aqui na frente lembrando gente vem aqui para frente lembrando que é ó meu deus agora lembrando gente que é todos os os jogos que contam tá bom calma aí vou dar aqui ó a calma aí gente vou pegar lá os copos né porque também valeu dois pontos a torta tá gente lembrando um copinho para lembrar da hora da direção você também júnior e você também eu também mas agora quem será que vai ganhar o troféu vai mais um troféuzinho vamos ver assim ó gente vamos ver com o jovem tá fora vem aqui vem aqui vem mais para cá vamos lá com quatrocentos pontos quem reagiu no final mas não deu lara lara quatrocentos pontos quatrocentos pontos lara então vamos lá agora com mil pontos mil mil pontos com mil pontos e o outro com mil e 100 por uma por uma coisinha a pessoa ganhou um tá com mil que cada vale 100 a gente então ó um lá tá com mil e o outro tá com mil e 100 mil e 100 quem será que ganhou porque foi por uma será que foi por uma alternativa será que foi por um copo não sabemos então agora quem será que ganhou com quatrocentos pontos foi a que tentou reagir no final mas olha reagiu mas deveria ter reagido bem antes viu foi a lara como se sente lara quatrocentos pontos 400 pontos foi bom ganhou na cara pelo menos deu para dar em cada um entendeu e outro ficou comigo e outro ficou com mil e 100 quem será que ficou com mil e 100 será porque você foi muito bom na cara mas você foi muito bom lá naquele joguinho lá na mesa então quem ganhou com mil sem foi quase em o quarto né foi o que eu quero saber como que eu perdi ali eu tenho certeza vai ter revanche vai ter revanche vai ver se vai me dar aqui ó vai simular que aqui vai se ver comigo então já vai ter vou estar marcado né Laura eu tenho que vir mais vezes aqui entendeu pelo menos eu saí com a cara limpa enquanto os dois né verdade saiu com a cara limpa e conseguiu dar a tortada nos dois eu saí com o prêmio então xixubinhas até semana que vem tchau 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 e aí e aí